Vamos falar, nossa, coloridas no ar, tá vendo? Ó. O sol e o... Combinando com o cenário. Não, 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 não. Ai, ó, Débora, a gente vai ter... Alguém faz esse desenho, por favor. Não, a gente vai ter aqui, ó, no enquadramento da 3, por favor. Aqui. Nós vamos fazer assim o jornal a partir de agora, tá, gente? Porque aqui elas são temáticas, é cada uma com a sua cor. De acordo com o cenário aqui do programa. Muito obrigada. Elas são dregas, né? Pronto, Elissa, lembra que você tá no trabalho. Se não é RH, vai te ligar aí no ramal do estúdio. Ó, uma pesquisa, imagina, tem nem ramal no estúdio? Não, tira cada coisa, gente. Tu já pensou ter um telefone ali do lado que toca, né? Pessoal que atrasa as câmeras não tem a web. É, gente. Ai, Elisavec, vou te contar um negócio. Ó, uma pesquisa mostrou que 7 em cada 10 brasileiros já fazem planejamento financeiro. Olha que interessante, 7 em cada 10, só aqui no sudeste do país. A gente tá vendo uma melhora na nossa consciência com o dinheiro, a maneira como gerir, aquela coisa, acho que eu vou tirar da poupança e investir numa renda fixa ou, de repente, cuidar mais do que a gente gasta. É um amadurecimento, viu, Elisa? Foi o que mostrou esse estudo, inclusive, que eu já vou trazer logo vocês aqui. Vem logo aqui pra tela pra poder a gente entender. Vai lá pra tua cor, querida. O Zé, aqui, de acordo com o cenário, só pra vocês entenderem. A Planejar foi que fez esse levantamento, que é muito interessante a gente observar, que, inclusive, muda um pouquinho o perfil de investimento de acordo com a região do país. A gente tá falando aqui de grande maioria, 70,4% dos brasileiros do sudeste se preocupando em fazer um planejamento financeiro. Boa parte disso daqui é pensando numa estabilidade, uma independência, uma independência financeira lá na frente, investimento a longo prazo, 18,1%. Só que esse perfil de investimento de longo prazo, curto prazo, seja pra coisas que você quer resolver já pra agora, pro próximo mês ou pra sua aposentadoria, isso muda de acordo com a região do país. No centro-oeste, por exemplo, isso é mais imediato, ou seja, as pessoas que se organizam de alguma forma é pensando agora no curto prazo e, de acordo com a Planejar, esse perfil, esse amadurecimento é que vai fazendo com que as pessoas pensem em se planejar financeiramente olhando mais lá pra frente. Então, no sudeste, a gente tá um pouquinho mais adiantado pra tudo isso. Só que a gente tá falando aqui de recortes regionais. Quando a gente pensa no Brasil como um todo, aí, olha só, a falta de renda acaba ainda sendo uma barreira apontada aí pra pelo menos 29,3% dos brasileiros, quase 30%, dizendo olha, eu não faço nenhum planejamento porque eu não consigo ter dinheiro suficiente pra isso. E aí, dizem, mais de 72%, quase 73%, que eles não usam nenhum assessor financeiro pra poder ajudar nessas finanças, ou seja, olha como entra também uma parte importante da fonte de informação, ou seja, cada vez mais a gente tendo acesso à informação, à educação financeira, conscientização desse planejamento financeiro que é tão importante. Então, é um estudo que traz esse recorte super interessante aqui no sudeste tendo um avanço em relação a esse amadurecimento, esse planejamento, mas o quanto ainda é importante a gente evoluir no final das contas, no geral, porque ainda no Brasil como um todo, pra 30% dos brasileiros, a falta da renda ainda, realmente, passa a ser uma barreira, quando você fala assim, ah, vou planejar, né? Planejar como se eu não tenho o dinheiro? Mas já estamos tendo planejamento. É isso. Isso é muito importante pra gente sempre lembrar da existência desses brasileiros, tem de viver com o salário mínimo. Se você não consegue nem, às vezes, comprar direito, a fralda do neném, pagar as contas, como é que você vai conseguir guardar um pouquinho, mas pra uma outra parcela da população que tem o acesso a uma renda um pouquinho maior, tem sido cada vez maior essa realidade. E o último ponto que a Débora traz pra gente, olha lá, 72% não tem um assessor pra ajudar nas finanças. E você vê o que é esse advento do YouTube, por exemplo, e desses programas que falam sobre isso, isso é muito interessante, né, Débora? Porque isso fortalece as pessoas pra elas pensarem. Puxa vida, então quer dizer que sem o gerente do banco eu consigo observar o que tá acontecendo, ter uma renda fixa, algo um pouquinho mais fácil, cada vez mais pessoas com aplicativos de investimento, por exemplo. Exatamente isso, porque tá muito mais fácil, inclusive até os bancos, né, digitalizados, te instruindo muito mais, tornando mais intuitivo esse tipo de investimento de organização financeira, ou seja, tá muito mais simples. Repare pra poder pensar um pouquinho, Elisa, quando a gente era criancinha ali, há muito tempo atrás, na Galáxia, muito, muito longe. A gente não via muito os nossos pais falando sobre essa questão de planejamento financeiro. Nada, é. Não era normal no dia a dia. Na minha família não era normal. É um tabu, né, inclusive, falar, olha, quanto você ganha, quanto eu não ganho, quanto eu vou reservar pra isso, ou seja, isso pro brasileiro ainda é um tabu. E vem sendo quebrado, na verdade, ao decorrer do tempo, ao decorrer com que você consegue dar acesso a essa informação desse planejamento financeiro. Então a gente já tem um grande amadurecimento nessa situação, claro, principalmente concentrado aqui na região sudeste, onde tem muito essa questão do centro financeiro e tudo mais, mas aos pouquinhos a gente tá evoluindo. Perfeita. Débora Oliveira, comentando com a gente aqui esse retrato e essa pesquisa que foi divulgada. Muito obrigada, Débora.